Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Vocês têm vontade de assistir esse vídeo, né, meus amores? Tô aqui, a pedidos, né, fazendo tour pela minha casa. Tô aqui, pessoal, começando pela minha lavanderia, né, simples, né? Aqui é a bebida do japa, né, quem segue no canal, mais tempo, pra quem tá entrando agora. Aqui é dois cupizinhos que a gente deixa. Porque a nossa churrasqueira já é junta aqui, né, não tem opção. Aí aqui é a nossa churrasqueira. Aqui é um tapetinho ali, né, pra não molhar o pé. Aí eu gosto de pôr um tapetinho aqui. Eu acho que o tapete mesmo, a lavanderia, sendo bem simplesinha e antiga, ela fica bonitinho, né, gente? Aqui, gente, é o meu tempo de lavar roupa. Aqui é a minha máquina. Inclusive, tem roupa ali pra me pôr essa bateria de toalha. Aqui é o quadrinho de lavanderia que eu imprimi, porque eu já tô imprimindo. Aqui também, né, lavanderia, né? Separar hoje, lavar amanhã, dobrar quando der, passar, não sei. Aqui é uma tábua de cortar carne. Aí virando aqui tem o nosso quadrinho, que caiu dois, tá? Ali pra colar não sei quando. Aqui também caiu, mas eu pretendo renovar ele ainda há sete anos. E meus livros de receita que eu ganho, né, desde muito tempo. Então tá por aqui. Aqui é a minha entrada da cozinha. Sejam bem-vindos, meus amores. Então, gente, aqui já tem essa porta que tá quebrada faz duzentos anos, né? A coragem ainda não veio pra arrumar, mas tudo bem. Aqui fica a minha lixeira. O meu piso, ele é bem antigo, porém, eu uso cera pra ele ficar esse brilho que vocês estão vendo, né? Ali fica o tapetinho da pia, do sujão, da geladeira. Eu gosto muito de folhas brancas. Opa, não tá focando, pera aí. Aí, eu gosto muito de folhas assim, brancinhas. Aqui é uma pia bem antiga, tá, gente? Eu nem sei o nome que é essa pedra de pia, mas ela é aqui. Minha cafeteira, minhas espumadeiras, ponte, tudo de usar no sujão. Meu radinho aqui, porque eu só faço chamada nele, né? Ali fica o meu prato, que eu também uso, né? E minhas canecas de tomar café que eu uso, tomar água, pó e o açúcar e meu paquete. Tudo eu uso aqui, viu, gente? O azul, né, gente, ele é bem antigo, né? Porém, aqui fica o meu fogão, ele tem quatro bocas. Tem cinco anos que eu tenho ele, ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tem o meu armário aqui, né? Essa coisa também eu uso. Eu sempre uso a brilha aqui na cozinha, eu gosto de resenso, um pedacinho do versículo de rua também. E aqui é meu balcão. Ali, gente, vai no tapuário, por isso que não tá crescendo, eu vou pegar depois. Aqui, gente, fica a minha geladeira, meus utensílios que eu uso também. Tudo que tá em pouca aqui é porque eu uso muito. Meu avental, a minha geladeira, né? Porque ela tem cinco anos, essa geladeira, nessa casa aqui. Ela é pequena, mas dá, né? Eu pretendo um dia ter outro. E essa para de churrasqueira. Aqui é meu porta-tempera, né, gente? Se eu coloco o tempero aqui, ó. Eu guardo ele ali, fica escondidinho. Essa bancadinha aqui no balcão faz parte desse armário aqui, né? Só que não coube, eu coloquei ali. Aqui é meu armário. Aqui é meu arroz, meu feijão, minhas bolachas, macarrão. Tudo que eu uso também, né, gente? Por dentro do armário. Por dentro, tudo organizadinho. Se eu fizer, eu faço um turzinho por dentro. Aqui é minha mesa, que é uma porta. Não tinha mesa, né? Aí resolvemos fabricar essa mesinha. Tem essa cadeirinha bem velhinha aqui. Mas tá no servinho. Aqui é meu peixe, que eu sou apaixonada nele, meus amores. Aqui é o ar de mata de tomate, sardinha. Ali é pimenta. Essa aqui é minha de bonha. Vocês vão ver muita planta aqui, gente. Eu sou a louca da planta, né? Aqui é meu artigo joelho, já para vida das mulheres. Meu micro-ondas, que eu trabalhei, foi umas 5 semanas aqui, em seguida, para comprar ele à vista. E ele é super bonitinho, gente. Porém, a potência dele não é tão leal para fazer pipoca. Mas o resto esquenta bem. E aqui dele também não é muito leal. Se você quiser, eu falo um pouco dele também. Por mais que a marca seja boa. Aqui é meu balcãozinho. E agora, gente, vamos conhecer a minha sala, né? Já que vocês conheceram a minha cozinha, né? Eu sou minimalista, não gosto de nada de muito, nem prato, nem panela, nem copo, nem nada. Então, é tudo assim, bem pouquinha coisa mesmo. Tá bom? Espero que vocês gostem. A casa é bem simples e bem antiga. Pessoal, e aqui é a minha entradinha da minha sala, né? De jantar. Porém, a gente não senta aqui mais. Senta na cozinha para comer. E essa cadeira que precisa, o cara vim dar uma renovada. Aqui entra passarinho, pessoal, olha ali. E eu não patinei a casa. Eu patinei a casa quinta-feira. Porém, quinta-feira passada, eu fiz o tour e excluí, né? Pra ai, tal, com vergonha. Mas aí, o que eu vou fazer? O meu menino tá pedindo, né? E aqui é meu soplar. Eu sou apaixonada por soplar. Esse é de uma seguidora, né? Aqui da minha cidade mesmo. Da Luciana, né? Ela tem um restaurante aqui em Ribeirão Preto. E eu também tenho mais o cladar roupa do Tchê, que eu amo, né? Ai, sempre vou interagindo. Como eu coloquei rosa na sala, então quando eu vou ponhar pra dar um pouquinho de rosa, né? Mas eu vivo profano, tá, gente? Eu não sou assim, a louca do rosa. Eu gosto de sempre estar combinando alguma cor. Vermelho, branco. É, depende do dia que eu tô na facina, eu vou mudando. Vocês também, é assim? Então, essa é a minha mesinha, com essa cadeira retrô, almofadada. Ela é muito confortável, porém, o cara precisa ajustar ela pra mim. Essa é uma mesinha que eu tenho aqui. Essa é do seguidor aqui da minha cidade também. E aqui, viemos pra nossa sala. Esse é o tão sonhado sofá. Quem acompanhou aí os vídeos, viu, né? Que eu ganhei o sofá do Japa. Que é a vida dos namorados, depois virou pro dia das mães. Foi pro dia das mulheres e dia das mães, né? E eu sou apaixonada nele. Ele tem 2,70m. Ele é enorme, né? Ele abre também até aqui, mais ou menos, gente. Ele abre muito grande. Aqui é meu tapetinho, né? Que a Carla gostou dele. Carla fez fã, né? Esse tapetinho foi super em ponto. Foi da Avon. E foi eu que comprei ele. Aqui, gente, é o meu cartinho do café. Porém, essa cafeteira, eu não subi a ela. Nem a minha prima, nem meu primo. E nem a minha enteada. E nem... Então, aí já acabou estraendo. E eu não sei se ela está estraendo ou não. Porque ela acende a luzinha, né? Aqui é a minha chifrinha. Esse porta-fópio, ele é uma servidora lá de Coristiva. Dona Odete. Foi lá na casa de onde eu estava, gente. Pra levar pra mim. Vocês já fiz isso? Esse aqui também. Eu ponho mais rosinha essa semana pra combinar, né? O livro aqui. Esse é meu buffet, né? Eu gosto muito dele. Um dia, se for vontade de Deus, eu tenho uma mesa, gente. Porque essa mesa aqui, eu remontei ela. Ela é um MDF e uma tábua embaixo. Então, ela não é uma mesa. Aqui é uma mesa. Eu quero comprar um buffet, ó. Um dia. Fazer o sabe como. Esse é o meu cuca de Paula, né? Amo planta, né? Aqui é essa platinha. Nunca desiste das coisas que fazem você sorrir, né? Aqui, eu gosto muito desse palenzar. Aqui, ele combinou super com o meu rato. Sou bem minimalista, tá, gente? Não gosto de muita coiseira. Nem muito porta-retrato. Acho que pesa muito o ambiente. Dependendo do jeito que você arruma. Enquanto eu não sei arrumar, então eu prefiro nem pôr muita coisa. Aqui é meu vasinho. Meus quadrinhos. Minha TV, ela é de 60 polegadas, né? Tô ainda pagando ela, que a outra rua quebrou numa crise. E fui e comprei outra. Aqui é um video game que ninguém usa, né? Comprei pro rua e eu e o Japa, mas ele nunca põe a mão e nem nóis. Aqui é a filha do meu e o Japa. E o rua e o Japa tem a filha dele. Então, gente, essa é a visão da minha sala de TV. Tem essa cortina, que é do Mercado Livre. Cai super barato nela, 30 reais. Né? O café cai 70 reais há 3 anos atrás. Aí tem a minha salinha de jantar. Eu quero comprar um espelho, gente, desses redondos. Eu esqueci o nome dele. Olha, pra mim pôr aqui. Aqui vai ficar super bonito. E agora vamos pra minha salinha rústica, gente. Ainda falta uma coisinha nela. Aqui, gente, porém, eu tenho a sala de jantar, a sala de estar de TV. E a minha salinha rústica, né? Onde tem essa geladeirinha aqui. O bar que fala. Porém, ele é bem velhinho. Do meu irmão, ele emprestou pra nós gelar a cerveja, né? E aqui fica a minha taça, a nossa bebida, né? A que usa mais aqui dentro. E ela é muito boa, viu, gente? Nossa, boa demais a conta. Aqui fica esse quadro que eu ganhei de uma servidora também. Aqui de Ribeirão Preto, a Cacau. Né? Com certeza não vai ver esse vídeo. Aqui, gente, fica a minha rede estilo macramê que eu amo. Eu já ganhei do servidor o macramê. Eu vou colocar ali do lado, né? Que ele queria me dar umas roupas que estavam lindas e tal. Daí eu falei assim, não, eu prefiro ganhar um macramê do que roupa. Aí ele já comprou em Maiteia. Aqui tem o tapete quase combinando com a minha rede. Tão linda, gente. Eu amo coisa de macramê, né? Aqui tem um puff, né? Que ele já tá bem fudinho. Ele nem é velho. Ele tem três anos, eu acho. Mas, gente, tanto o rosto da nele, as visitas, criança e tal, ficou assim, né? Meu Deus, esse vídeo tá ficando enorme. Misericórdia. Aqui, gente, é uma plaquinha a vida, floresta e treinamento onde existe amor. Graças a Deus. Aqui é uma casa cheia de amor, alegria e sorriso. Aqui é a minha samambaia que tá prestes a falecer. Eu não sei mais o que faço com ela. Já troquei de vaso, tudo e nada. Aqui são as minhas coisas rústicas também, de macramê que faz parte. Sou apaixonada. Esse eu achei no link e arrumei ela, né? Tem mais uma que eu achei no link e arrumei. Esse tapete aí combinou, que fica da cor e a minha peneira. O macramê vai aqui, né? Então, gente, essa é a minha salinha, né? Rústica, né? Em estilo macramê. Sejam bem-vindos, né? Aqui tem muito amor, muito sorriso com o nosso Juan especial. E a gente ri muito, principalmente, sabe, domingo. O negócio fica bem juntinho. Saindo da cozinha da sala, eu venho aqui pro meu quartinho, né, gente? Onde o Juan dorme. A sua está aberta aqui. Então, aqui é a caminha do Juan. O Japa pintou essa semana aqui, então eu não vou colocar mais nada na parede, porque tava muito feia a parede. Aqui é essa continha que eu comprei, opa, no brechó. E aqui é a caminha do Juan. Ali é uma cortina do Mercado Livre. Foi R$25,00. Eu tive que comprar quatro cortinas pra fazer esse tamanho de cortina ali. Aqui, gente, é a minha cama. Gente, todos os dias eu arrumo a minha cama assim. Todos os dias da minha vida. Eu gasto pelo menos 10 minutos pra arrumar essa cama, pra deixar em ordem, né? Ela nem tá tão arrumada, gente. Tá vendo? A rua já tava aqui. Então, tá tudo descoidado já. Mas realidade, né? Então, aqui é a minha cama, o travisseirinho. As almofadas, elas não tem nada ali dentro. É coberta que a gente não usa. E pra guardar, pra não ficar lá enfiado no guarda-roupa, a gente põe ali, né? Que já economiza espaço no guarda-roupa. Aí é assim. Aqui, gente, tem o meu tapete. Eu tô apaixonada. Eu ia dos namorados do Japa do ano passado. Parcelamos em 10 vezes. Ele não é aquele simplesinho de R$100,00. Ele é R$700,00. Mas era o tapete do sonho, né? Que era pra usar na sala. Inclusive, ele tava na sala. Mas aí a gente vive mudando, né, gente? Aqui é a minha mesinha de trabalho, onde eu faço as minhas lives. A outra mesa eu vendi. Eu fiquei com essa. Aí, gente, essa cadeira aqui não combina aqui. O que eu fiz? Vendi a mesinha, comprei uma cadeira. Que tá chegando do Mercado Livre em retrô. Igual aquela da sala. Só que branquinha. Aí vai ficar bonitinha, né? Aí, assim, as minhas coisinhas. Meu notebook, né? E aqui eu vou fazer minha unha. Então, já deixei aqui pra mim fazer a unha na hora da live. Minhas maquiagens. Caneta que eu uso. Né? Tripé. Porém, aqui é um porta-retrato da mãe do Japa. Ali sou eu. E o Japa, como eu falei, eu não gosto muito de porta-retrato. De família, de nada, porque traz lembranças e é muito ruim a saudade. Então, eu prefiro pôr... É só uma coisinha mesmo. E aqui é minha plantinha falsa. Mas essa aqui é a minha de boia, que tá aqui na água. E ela sobrevive na água, gente. Aqui é a guarda-roupa onde eu ponho a roupa do Japa, né? E aqui eu ponho tapete e coberta. E meus vestidos ficam aqui. E a roupa do Japa fica aqui. Então, o quartinho, ele fica assim, ó. Tem um trão. E... Fica assim. Ali tem nosso ar-condicionado também. Porque aqui é muito calor. Saindo dali, gente, temos o quarto da bagunça, né? Onde você já viu camisa pra passar, né? Porque já tem que passar a camisa dele. Porque ele trabalha numa empresa muito grande. E tem que ver passadinha. Aqui é esse tapete em estilo macramê também, né? Que eu sou apaixonada nele. Esse é o quartinho da bagunça, tá? Meus amores. Nem ponhei por cima aqui nada. Esse é um sofá, né? Como eu ganhei o sofá da sala. Ele é um sofá preto. Porém, eu ponhei esse pano aqui, gente. Por causa da poeira mesmo. Que eu tô vendendo ele pra... Pra... Pra dar entrada no... No com o meu irmão novo. Aqui, gente, é a minha jibonha também, né? E o meu sexto estilo macramê. Que eu gosto muito, rústico, né? Olha, e meu chapéu. Porque eu sempre amei cavalo, né? Então, por isso que eu tenho chapéu, cinto de rodeio. As matas eu nem tô usando, mas tá ali. Aqui é a cômoda de brinquedo do Juan. Onde eu guardo só brinquedo. Porque eu não gosto de coisa espalhada. Mas a gente não coube, né, gente? Porque olha o tamanho. Aí aqui, aqui é a nossa plenha de fazer exercício. Porque eu e o Jaca, a gente ama fazer exercício. Nosso peso. Aqui é um guarda-roupa bem velhinho. Onde nós conseguimos arrumar a porta. E eu, hello. E ali é o outro estilo de fazer exercício pra perna. Que é aquele lá de fumarjo. Porém, esse vídeo ficou muito grande. Vocês me perdoam. Nem sei que todo mundo vai assistir. Mas vamos ver. Se você gostar, comente aí. Então, o quartinho da bagunça ficou assim. Temos um ventilador. É uma casa bem antiga. As portas são bem velhas. E é alugada. Então, não tem problema. A gente fazer uma reforma. Ainda aqui, já temos o meu banheiro bem antigo também. Porém, o piso, ele brilha desse jeito. Porque eu tenho que lavar. Tirar a cera. E passar a outra. A cada uma vez por mês, eu tenho que renovar a cera dele. Aqui é o vaso, né? Aqui. Até lavei ele hoje. E gravei até um vídeo. A minha lixeninha. Porta-papel. Temos dois quadrinhos aqui. Aqui no meu corredor também temos dois quadrinhos. Meu porta-papel higiênico, né? De reserva. Apesar que eu tenho ali. Amo planta, né? Então, vocês vão ver planta pra tudo mais dessa casa. Plantinha. Toalhinhas limpinhas. Roupanhões. Aqui, gente. Finalizo esse vídeo com vocês, tá bom? Muito obrigada. Cada um que tá chegando aqui no canal. Deus abençoe. Se você gostou do vídeo da casinha, se inscreve no canal. Deixa muito like. Tchau.